Olha que show, nossa senhora, eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo, Vladimir, nossa, obrigado aí pelo carinho, olha que show, que presente maravilhoso, galera, nossa senhora, olha isso aqui, cara, galera, desculpa, mas eu tô super, nossa, eu tô super empolgado, vamos colocar aqui, olha isso, galera, olha isso, o carro do Brian, ah, o primeiro a estacionar ali em cima já foi o carro do Brian. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, dando continuidade aqui com o nosso último vídeo, aonde eu tava aqui compartilhando com vocês essas lindas carretas que chegaram aí, que estacionaram na Collection, na verdade eu consegui mostrar pra vocês no último vídeo só essa carreta, né, mas a gente tem duas ali, que nós vamos compartilhar com vocês. E galera, eu quero pedir desculpa a todos, eu não consegui mostrar a carreta toda pra vocês ontem, é, devido um pouco de cansaço, né, tava bem cansado, já tava, é, na parte bem tarde da noite, né, melhor dizendo, agora tá tarde ainda, né, e eu tava me sentindo assim, com a voz, né, um pouco ruim, né, a garganta ruim, e a voz, inclusive, agora não vai tá nem tão legal, não que ela seja legal, né, eu acho que vocês aí do outro lado da telinha, é, meio que acostumou com a minha voz, né, acaba que acostuma, né, quem assiste aí pela primeira vez, estranha, né, mas tenha paciência com a minha voz, né, que vocês vão acostumar aí, e o importante é, não é eu que tá aqui do outro lado da telinha, e nem a voz, o importante é a gente tá compartilhando aqui, aquilo que a gente gosta, né, que é as miniaturas, mas tá aí galera, então hoje eu vou, eu deixei pra gravar no outro dia, né, então eu tô aqui, na outra, na segunda noite, né, e, na verdade, a noite de sábado, eu gravei o primeiro vídeo na noite de sexta, e agora eu tô gravando na noite de sábado, né, embora eu tô super feliz com a chegada das miniaturas, né, então eu queria muito ter gravado o vídeo tudo ontem, pra mim poder ver as miniaturas assim, pegar nelas, mas eu consegui segurar pra hoje, e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, é, eu tinha desparafusado, vamos tirar aqui, é daqui o carro do Brian, vou colocar o carro do Brian ali no fundo, e vamos pegar aqui a carreta, galera, olha que show, que bacana, deixa eu ver aqui, solta essa parte, né, tá, então essa aqui é a parte, a, a cegonheira, né, a carreta cegonha dos Estados Unidos, ela é diferente, né, da nossa, né, a nossa era pra soltar isso aqui junto, né, é tudo uma peça junto, lá é diferente, né, olha aqui, é o cavalinho, né, fica com essa parte da frente, deixa eu tirar essa parte aqui de trás, e vamos lá, galera, vamos conferir aqui, deixa eu ver aqui, tem um plástico aqui, uma proteção, né, vamos dar uma conferida aqui já no, no cavalinho da carreta, olha que lindo, cara, nossa, muito lindo, a minha voz tá, a garganta tá doendo um pouco, mas é isso aí, vamos lá, ontem deu uma chuvinha gostosa aqui, né, e eu não sei se o vento, né, da chuva, né, bateu aquele vento forte, eu não sei se isso acabou meio que, sei lá, meio gripando, né, não sei, tô com uma voz estranha, mas vamos lá, né, vamos falar aqui aqui das miniaturas, não de mim, né, nós temos aqui, galera, essa carreta, ela é uma Peter, Peter Beauty, Peter Beauty, né, é isso mesmo, tem a logo ali, ó, a logo lá na caixa, né, olha que carreta linda, galera, olha que show, hein, e galera, esses caminhões, né, essas carretas dos Estados Unidos, né, elas são bem grandes mesmo, né, então, assim, eu já achei aqui a proporção muito bacana, olha aqui, ó, vou colocar aqui, é, o carro, opa, saiu um papel ali, é, vou colocar o carro do Brian ali, ó, tá vendo, então, assim, ficou uma proporção bem legal, combinou bastante aqui, deixa eu ver aqui, só um papel, ah, tá, tem uma informação aqui, né, tem uma informação, vou tirar aqui, aqui, e vamos ver aqui a parte de trás, né, da carreta, olha, show de bola, bom, pra quem ainda não assistiu, é, o último vídeo, que é a primeira parte desse vídeo, é, eu mostro no último vídeo, o unboxing, né, a gente tirando ali no papel e formou pra gente encaixar aqui, né, tem um pino ali, ó, tem um pino, a gente encaixa, então, no último vídeo, eu mostro, é, o unboxing da caixa, né, que a gente recebeu, é, essa caixa, galera, veio com três caixas azul ali dentro, né, como vocês podem ver, e são três miniaturas, são presentes, que eu recebi do nosso amigo, Gladmy, né, Gladmy, pra quem não conhece, ele é o dono da GK Miniaturas, né, e eu vou deixar o contato aqui pra vocês, tá bom, ele nos presenteou, né, essas carretas, né, é, devido o meu aniversário, tá bom, galera, foi o meu aniversário, dia 29, é, do 9, né, dia 29 de setembro, né, então, ele, é, me presenteou aí com essa carreta linda, maravilhosa, olha que show, galera, e tem uma novidade ali, galera, tem uma novidade ali, vou mostrar pra vocês, tá bom, é, só que nesse vídeo, galera, eu já vou falar pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande, né, e minha voz não tá nada legal, é, eu vou mostrar pra vocês aqui essa carreta, a gente vai ver aqui o que que ela faz, né, deixa eu ver aqui, isso, a gente vai ver nesse vídeo, e nós vamos encher ela de carros Hot Wheels Premium Velozes e Furiosos, galera, lembra que eu fiz um vídeo, aonde, é, eu fiz uma capa com a carreta assim, né, aquela capa que eu fiz foi a imagem que eu peguei na internet, né, e eu recortei pelo celular, e colei, e coloquei esse carro aqui em cima, então, agora a gente tem aqui a carreta, né, opa, o carro, o Brian tá saindo aqui andando, hein, ó, o carro do Brian andando aí, ó, fica parado aí, então, galera, hoje, vamos encher aqui a nossa carreta Velozes e Furiosos, de carros Velozes e Furiosos Hot Wheels Premium, beleza, vamos tirar aqui o carro do Brian, deixa ele aqui fora, vamos, é, pegar a carreta aqui, e vamos fazer um giro com ela aqui, olha que legal, galera, olha, nossa, a carreta é muito bonita, hein, olha que bacana, vamos ver aqui como é que é essa parte de trás, desencaixa ela aqui, como é que esse aqui abre, tem uma rampa aqui, ó, ah, tem uma rampa aqui, aqui também, ah, tá, aqui eu tenho que tirar a gominha, né, galera, tem uma, um elástico aqui, vamos tirar, já abaixa aqui, não é, deixa eu ver como é que é esse aqui, galera, vamos ver aqui como é que é isso aqui, aqui, ah, só desce, olha lá, desceu e fez uma rampa, né, então, a gente tem que fazer o seguinte, vamos colocar ela aqui, é, eu vou colocar vocês aqui embaixo, o que vocês acham, olha, aqui vai dar uma posição legal pra mim colocar vocês, aqui assim, né, e aí a gente vai começar a subir os carros, né, vamos chegar aqui, o carro do Brian, vamos subir ele aqui, ó, ele vai ter que passar aqui, ah, tá, mas a gente precisa de pôr essa rampa aqui, né, é, vamos subir com ele aqui, vai subindo, passa com ele lá, ó, isso, colocou ele lá, agora a gente vai colocar aqui mais um carro do Brian, galera, é, nós vamos colocar aqui o Mitsubishi Eclipse do Brian, olha que show, hein, vai ficar bacana, não vai, ó, vamos subir com ele aqui, ó, ó, acelera com ele, aí ele tem que ficar aqui, não é, vamos deixar ele preso aqui, será que ele fica preso aqui? E agora, mais um carro do Brian, nós temos aqui a picape, né, nossa, a carreta aqui só vai dar carro do Brian O'Connor, olha aí, vamos subir aqui, subiu aqui, o que a gente faz agora? A gente tem que subir a rampa, né, vamos subir a rampa, tem que segurar, isso, encaixou aí a rampa, tá ali todos os carros do Brian lá em cima, depois a gente ajeita aquilo lá, depois a gente ajeita aquilo lá, agora a gente vai colocar um carro do Dominique Toretto, galera, vamos colocar aqui esse Dodge Charged Off-Road, eu gostei demais dele, depois que eu coloquei essas rodas, né, então vamos subir ele aqui, ó, e vamos colocar ele aqui na parte de baixo, olha como que é até divertido, ah, temos que pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha lá, tem uma rampinha ali, ó, vamos puxar essa rampinha, que ela faz a passarela ali para o carro passar, né, olha lá, o carro passa lá, e vai lá para frente, isso, agora vamos virar aqui a nossa carreta para cá de novo, para vocês conferirem aqui, e agora, a gente tem agora um carro do Roman Pince, aí, ó, o carro do Roman, tá aqui, ó, show de bola, Chevrolet Camaro, vamos colocar ele aqui, nossa, galera, galera, comenta aí se vocês querem ver eu encher essa carreta com outros carros também velozes e furiosos, hein, vai dar para a gente colocar aqui vários carros velozes e furiosos, pelo que eu estou vendo aqui, cabe, são seis carros, né, galera, são seis carros, né, olha aí, mais um carro do Brian, galera, agora nós temos aqui o Subaru, Subaru também tá lindo demais, e galera, esse vídeo, eu vou montar a carreta aqui com os carros, né, a gente vai colocar os carros aqui, tá bom, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês mais uma novidade dessas carretas velozes e furiosos, tá bom, eu sei que vocês, deixa eu ver como é que isso aqui entra, agarrou aqui, galera, vamos ver, acho que deve ter um jeito, né, peraí, 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 tô com medo, ó, o carro voou aqui, ó, tá, vai, tem que ter um jeitinho aqui, ó, tem que ter um jeitinho para a gente colocar, o outro carro acabou andando, é, os carros de baixo ali até que tem um, tem um ressalto ali, ó, tá vendo, ó, debaixo do Subaru ali, ó, da roda do Subaru, tem um ressaltinho para fazer com que ele pare, né, agora aqui em cima já não tem, ó, aqui nem aqui, né, não tem, o carro vai cair, aí, deixa aí, isso, já sei, tive uma ideia, pega aqui o parafuso e coloca um parafuso aqui perto da roda do carro, ó, aqui sim, ó, aí, coloca um parafuso aí dentro, travou a roda do carro, ó, aí, show, tá andando, não vai andar mais, coloca o parafuso aqui, ó, não vai estragar o pneuzinho, não, você só coloca aqui nessa, nessa parte aqui, ó, tá vendo, ó, lá, o parafuso, ó, coloca ali entre a caixa de roda e o pneu, aí, ó, aí travou o carro, deixa eu ver, travou o carro aí, agora não vai andar para canto nenhum, vamos fechar aqui, vamos encaixar aí, é só esse que a gente precisa travar, acho que é só esse, hein, galera, olha isso, galera, olha como que ficou, foi top demais a carreta, olha que legal isso aqui, galera, olha, show de bola, galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês a carreta com os carros, tá bom, mas, calma aí, galera, eu vou mostrar para vocês uma novidade que a gente vai abrir no próximo vídeo, beleza, galera, se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês, se for novo aí no canal, se estiver passando aí por acaso, inscreva-se, vem fazer parte do nosso canal, sejam todos bem-vindos, olha que bacana, nossa senhora, muito bonita, viu, olha, é muito bonito, combinou demais, ficou show de bola com os carros velozes e furiosos, ó, dá vontade até de brincar, né, o Edu vai gostar de brincar com isso aqui, hein, galera, o Edu vai gostar, hein, vou deixar aqui aquele salve para o nosso amigo Gradmi e vou deixar também o contato para vocês aí embaixo, tá bom, se caso vocês quiserem garantir aí a sua carreta velozes e furiosos da marca Peter Beauty, Peter Beauty, galera, olha que carretona linda, né, é, da marca Jagatóis, miniatura e escala 1.64, né, então corre lá e garanta logo a sua, viu, galera, não perde tempo não, olha como que fica bacana isso em cima do seu expositor, né, você pode colocar em cima do expositor, olha como que vai ficar top, galera, show de bola, né, deixa aí eu posicionar vocês aqui em cima do nosso suporte, né, esse suporte aqui é chique demais, olha aí, Chevrolet Camaro, né, tá aqui, ó, em cima do suporte, a nossa carreta, vamos estacionar, nossa senhora, Camilhote do Braia, ixi, rapaz, não quero ver ela andar agora, quero ver ela andar agora, agora não anda, não, coloca aí um parafuso aí no fundo, agora não vai andar, não vai para lugar nenhum, vamos virar a carreta aqui agora para o outro lado, e é isso aí, galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá aí, galera, próximo vídeo, achou que eu ia embora sem mostrar para vocês, olha esta máquina que a gente vai compartilhar com vocês no próximo vídeo, nós temos aqui uma carreta baú, velozes e furiosos, agora, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!